Se eu te convidei, você tem que ficar do meu lado, ok? Eu não sei disso não. Ou é assim ou eu te expulso. Eu tô muito bravo. Ah, e por que ligou a câmera? Pra eu poder registrar o dia em que o Jungkook foi assassinado por mim. Eu vou ouvir os dois lados antes de julgar. Não, aqui isso não vai ser possível. Você vai ter que ficar do meu lado e ponto final. Ué, mas por quê? Porque eu sou mais seu amigo do que ele. Não tem essa, eu sou neutro. Aff, eu não sabia que você tinha virado detergente pra virar neutro agora, tá? Quem foi que pagou o seu jantar no restaurante ontem, hein? Quem foi? Foi o Jin. Ah, é? Saiba que eu chamei ele aqui, tá? O que disse? Você só pode estar de brincadeira. Nossa, que amor. Gente, eu nem sou obrigada a estar aqui. Ah, é? Pra mim era entre eu e você. Ele tá muito revoltado. Basicamente, o Jungkook surtou só porque eu fui encontrar com um amigo meu. Ué, não vai contar a história inteira? Eu não fiz absolutamente nada. Só senta. Vamos virar a câmera para o rosto do possessivo. Terra, eu também adoraria aparecer. Você é outro falso também. Bom, eu vou explicar. Começa. Resumindo, a culpa é dele. Tudo bem, culpado. Vai dizer que a culpa é minha mesmo? E não é? Ah, parabéns. Você é um mentiroso de primeira. Vocês dois podem, por favor, me explicar? Eu fui sair com um amigo meu. Mas espera, isso foi ontem? Aham. Mas aí o Jungkook apareceu no meio do restaurante. Muito estressado e maluco. Gritando com nós dois. Como se fosse a coisa mais errada do mundo. Né, Jungkook? Ele admitiu. Olha só, eu não falei nada. Bom, de qualquer forma, ele é culpado. Posso me explicar? Eu não me lembro de ter surtado. Ah, surtou sim. Né, Jimin? Hã? De qual lado você tá? Por que eu? Olha, eu nem tava lá pra dar uma opinião. Ah, tá. Mas pode baixar a bola que ele tá do meu lado, tá? Eu admito que talvez eu tenha me estressado um pouquinho. Não é pra rir. Uhum. Eu tenho os meus motivos pra isso, tá? Acho que você esqueceu que ontem eu e você iríamos jantar juntos. Mas de repente eu fiquei sabendo que você tava com um amigo. Em um restaurante. Terra, me desculpa, mas todo mundo vai achar que ele tá certo, né? E não tinha necessidade nenhuma atacar o suco na cara do meu melhor amigo, tá? É, realmente pegou pesado. Ok? Ok. Espera aí. Seu melhor amigo não era eu? Continuando o assunto. Por que tu não pega a mão do seu melhor amiguinho e vai pra... Pra mim, o Jungkook é o que tá certo aqui. Tá falando isso só por ciúme do meu novo amigo. Tá sendo mais ciumento que o Jungkook. Vamos resolver esse assunto como adultos. Desliga a câmera e nós resolve na porrada, que tal? Tá assim? A cara do seu namorado. Eu, ué? Ô, o que você vai fazer com isso aí? Ele vai beber, ué? Não sei se é tarde demais pra avisar, mas isso aí não é água, é álcool. Estão vendo como funciona? O Taehan acabou de tentar me envenenar com álcool. Você bebeu porque quis. Dessa vez, infelizmente, eu vou ter que concordar com o Taehan. E Taehan, depois conversamos sobre seu novo amigo. Ai, olha... Voltando ao assunto anterior... Tô do lado do Jungkook porque você sacaneou primeiro. Porque você não deveria ter trocado ele. Mas, tipo... Eu nem sabia. Tá brincando que não sabia, né? Você tá brincando, você é muito brincalhão, mano. Não, é possível. Não, eu não tô zoando. Eu tô falando sério. O Jungkook não me chamou pra ir. A câmera tá ligada porque é pegadinha, né? Porque se não for... Eu juro que eu bato nos dois. Ele não me convidou pra jantar. Por isso que eu não fui. Eu nem sabia. Ah, é? Eu esqueci de te convidar, neném. Eu te amo, tá? Eu também te amo, cara. Toca aqui. Amor, o que você acha de um cinema hoje? Só nós dois. Com certeza, neném. Espera. O que houve? Vocês não estavam brigados? Sim, mas já fizemos as pazes. Oh. Por que vocês me chamaram? Porque estávamos brigados, mas agora estamos de boas. É sério, vocês testaram minha paciência. Eu poderia estar terminando minha série, mas não. Eu tô aqui atrás de vocês. Não atrapalhe minha noite com o Jungkook de novo. Senão eu vou arrancar um dente da boca de cada um. E eu sou louco?